E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Letícia Pazer hoje aqui na Caras. E em uma quarta-feira super polêmica, né, o assunto não poderia ser outro, além da eliminação de Karol Conká do Big Brother Brasil com 99,17% dos votos. Mas, ó, antes de todas essas brigas, confusões, tretas e polêmicas que teve com a Karol, né, lá dentro da casa, antes de tudo isso, ela conquistou uma longa carreira de rapper aqui do lado de fora e hoje o nosso vídeo é o perfil do eliminado. Então vamos conhecer um pouquinho da Karol Conká antes da sua passagem pelo Big Brother Brasil 21. Bora lá! Bom, galera, tudo já indicava que a eliminada da semana seria a Karol Conká, né, mas em terça-feira, dia de eliminação, todo mundo fica nervoso, não sabe o que esperar, né, principalmente quando é alguém que tá causando polêmica lá dentro da casa que tá na reta. A galera vota e assiste pra ver se conseguiram eliminar a pessoa tão desejada, né. E foi o caso da Karol, que foi indicada pela líder Sarah, do Arthur, que foi indicado pelos três finalistas daquela... da prova do líder, né, e o Gil, que foi um dos mais votados da casa. Então, ela tava concorrendo o paredão contra Arthur e Gil e acabou sendo eliminada com 99,17% dos votos depois de muita, muita briga, confusão e polêmica aqui do lado de fora também. Mas vamos voltar lá atrás antes de toda essa confusão, conhecer um pouquinho da Karol Conká antes de tudo isso, porque ela é rapper, cantora, apresentadora, modelo, isso mesmo, tudo isso, né, a própria Manu Gavassi. E segundo a Karol, quando ela recebeu o convite, ela ficou num impasse muito grande, né. Nem ela imaginava entrar no programa, participar de tudo isso, muito menos a gente. E ela disse que ficou nesse impasse com a Globo durante uns três meses, aceito, não aceito, vou, não vou, acabou indo, mas ela disse que realmente ela queria entrar pra tombar. Bom, mas falando em hit de sucesso, a Karol é uma dessas pessoas que conseguiu abrir a porta da fama, assim, super novinha, porque ela é curitibana, mas mora em São Paulo, ela tem 35 aninhos, mas começou, né, a sua carreira apenas com 16 aninhos em uma festa de rap. Ela sempre foi dessas crianças que tinha microfone de brinquedo em casa, queria muito ser cantora, E ela, né, capricorniana, com ascendente em ares e lua em virgem, não poderia ser mais determinada do que ela é, né, não tem como. Mas, ó, vocês são bem enganados se acham que a carreira da Karol foi de uma maneira fácil, viu? A primeira vez que ela subiu ao palco, ela chegou até a ser vaiada. Mas com muita militância, né, sabendo a importância do direito das mulheres, ela foi conquistando seu espacinho e se estabeleceu no meio musical. Acontece que demorou um pouquinho mais do que ela esperava. Acontece que quando ela tinha apenas 19 anos, ela tava prestes a lançar seu primeiro disco, ela engravidou de Jorge, seu filho, que hoje tem 15 anos. Ela pensou em largar a carreira, a situação ficou bem complicada, mas ela seguiu firme e forte, apesar de ter ouvido muitos nãos, né, muita desmotivação das pessoas que a cercavam. Bom, e no final, a Karol serviu de exemplo de que quando você segue firme e forte nos seus sonhos, né, com muita determinação, você consegue conquistar esse mundão. E em 2011, ela lançou seu primeiro EP, chamado Promo. Em 2013, veio o segundo, chamado Batuque Freak, que conta com hits como Gandaya, Boa Noite, e entre apresentações daqui, shows de lá, turnê, viagens e tudo mais, ela estourou em 2015 com a música Tom Bay. Ganhou sua primeira estatueta de artista revelação no prêmio Multishow, foi trilha sonora, não parava de tocar nas rádios, tocava em todos os lugares e não demorou muito pra que ela atingisse um novo patamar na sua carreira. Em 2016, a Karol se apresentou na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, galera. Isso é muito grande, né? Imagina como ela não deve ter esse sentido. Além de tudo isso, vale mencionar que o seu último grande trabalho foi em 2018, o álbum Ambulante, que conta com faixas que falam sobre a vida da cantora, como, por exemplo, Saudade, Caça, Bem-sucedida e Dominatrix. São algumas das faixas que a galera gosta mais. O sucesso dela foi tanto, participou de diversos eventos, vários shows, os programas de televisão e até mesmo o programa na GNT ela chegou a apresentar, até mesmo ao lado da SBBB também, Marcela McGowan. E é aquilo, né, galera? Gostando ou não da rapper, a gente tem que admitir que ela foi super batalhadora e tem uma carreira super grande, né, com muitas conquistas. E agora ela acabou sendo eliminada do Big Brother 21, depois de se envolver em muitas polêmicas lá dentro. Mas a gente espera que a Carol aprenda com as situações que passou, com as lições que ela tá tendo, né, que passar, que aprender. E que algumas atitudes mudem e bola pra frente, galera. Lembrar que jogo é jogo, o jogo acabou, então agora tá na hora de seguir em frente, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer, né, mais sobre Carol Conká antes do reality show. A pessoa antes de entrar no BBB 21, antes de causar tudo isso, né? A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!